Já tá fumando Aí, vamos lá E aí pessoal, toma aí de novo Tentando escalar essa montanha Uma das maiores daqui da Grande Vitória Com essa paisagem linda lá atrás Se vocês quiserem dar uma olhada Olha aí que paisagem linda Dá pra ver toda a Grande Vitória Dá pra ver desde Fundão Até Vitória Serra, Cariacica, Vila Velha Dá pra ver também Todas as montanhas, Morro do Moreno Mestre Álvaro Nós estamos aqui já escalando Essa montanha aqui, o Moshuara Que é o nome indígena Que quer dizer sol branco Devido às montanhas Devido às nuvens que cobrem o topo dessa montanha Nós estamos subindo Essa montanha aqui já deve fazer umas Dez vezes já Contando com hoje, já subimos, já escalamos ela A noite, de dia, de manhã, à tarde Agora são 10h53 Nós passamos por dificuldade Ali embaixo, devido às pedras estarem Um pouco molhadas Aqui elas estão secas, mas lá em cima Vocês vão ver mais tarde Ou já devem ter visto Que tem muita água Escorrendo pela pedra Nós estamos tendo um pouco de dificuldade Porque nós estamos sem uns equipamentos De escalagem Hoje nós não trouxemos Mas vamos aí Tentar escalar essa montanha Me acompanhem um pouquinho Até com nós É muito finado, muito limpo Estamos aqui nós três Porque os outros amigos Não podem Querem subir Não conseguem Valeu galera É o pior lugar Filma por lá Filma inteligente aqui Valeu galera Estou profissional em Qualquer coisinha Se vocês quiserem escalar essa montanha É só entrar em contato conosco Valeu É isso aí Grande Flávio Amigo nosso aí Rapaz Espera aí galera Espera aí Pô Valeu